Eu estou feliz com os resultados positivos hoje. Eu falei antes que o jogo é muito importante repetir a base da equipe e a consistência dos resultados positivos. Eu estou feliz com esse ponto importante. Na segunda parte, eu preciso mudar a minha estratégia. Por exemplo, eu coloco o Chama no ataque e o equipe no meio do campo. Porque o nosso campo não é bom para jogar muito bem. Mas você repetir a boa performance. E para mim é muito importante. A posição de bola é muito importante. Porque se você estiver em bola, não há risco. Esse foi o meu objetivo. 3 pontos. Agora temos outro jogo fora. Na Champions League não temos um jogo fácil. E agradeço a minha oponente. Porque é um time forte também. Mas vou repetir. Cada clube precisa respeitar a Simba. Porque a Simba respeita a todos. Agradeço aos fãs da Simba. Porque eles vêm por suporte. A nossa equipe, 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 foi muito, muito positiva. Mas na Champions League, eu queria ganhar 4 ou 5 gols. Mas em alguns momentos impossível. E a qualidade do campo não é boa. E para o último toque, eu acho que vamos perder 2 ou 3 oportunidades dentro da caixa. Eu estou feliz. 3 pontos. Nós jogamos bem. Simba mostra a todos. No mundo. No mundo. Todos os adversários precisam respeitar a Simba. Porque Simba, cada vez que começa a jogar, dá prioridade para a população. Dê a prioridade para jogar na final 3ª do campo. Jogamos ofensivo cada vez. Nós jogamos hoje. E esse time foi campeão. E no 2º lugar, no Marocco, não é fácil. Parabéns. Parabéns aos meus jogadores. Porque hoje usamos 2 estratégias. Na primeira etapa e na segunda etapa. Parabéns. Parabéns aos meus jogadores. Eu vi o Simba em Tanzânia por 5 meses. Vou repetir. Futebol, para mim, é arte. Talento. Ok? Eu gosto de jogar com o futebol. Os meus jogadores entendem muito bem a minha estratégia. Porque não é minha estratégia. É a estratégia de futebol moderno. No mundo. Ok? No Pro License. Nós falamos muito sobre o futebol moderno. O que é o futebol moderno? Fique com o futebol. Ok? Não perder o futebol. Se você estiver com o futebol, não é risco. Essa é a nossa estratégia. Nós jogamos ofensivo todas as vezes. Mas com inteligência. Como vocês sabem. Eu tenho Chama. Eu tenho Saido. Yasin. Kibu. Baleik. Por exemplo. Capombe. Xabalara. Eles repetam a mesma estratégia. Todos repetam a mesma estratégia. Todos repetam na mesa. Eu quero agradecer aos meus jogadores. Porque hoje. Nós mostramos para todos. Para nossos fãs. Para jornalistas. Para outros clubes. Outros oponentes. Porque Simba. Tem uma boa qualidade. Dentro do futebol. Congratulado. Meu jogador. Eu preciso preparar. Outra estratégia. Porque nós jogamos em casa. No exterior. É diferente. E... Mas... Você sabe. Eu gosto muito. Eu gosto muito do meu trabalho. Eu acredito muito. Eu acredito muito. Eu acredito em meus jogadores. Porque durante a semana. Eu não gosto de falar muito antes do jogo. Eu gosto de trabalhar. Ok? Eu tento duas ou três estratégias. Sim. Isso é correto. Mas, meu amigo. Muitas pessoas falam muito. Algumas vezes. O treinador fala muito antes do jogo. Eu não gosto. Eu gosto de falar depois do jogo. Eu agradeço. Ok. Jamani, jamani. Mimi naitua Chama Clitas. Chota, EK, Triple-C. Ou mambo wa msaka. Na mishauli ote. Kuhusu mambo ya mpila. Fuatilia Mpenja TV. Aukusubscribe YouTube. Mpenja TV. Safi sana. Uma juliza na mnagiani utapata tarifa za michezo zinye uakika kwa timu zipendazo ni raisi sana. Mpenja TV, ipo kwa ajili ya kukupa matukio yote makubwa, kuruga kwenye maineo mbali mbali, mashabiki, wache zaji. Vyongozu wa michezo hapa ndiyo kwao, sasa tembelea channel yetu ya YouTube kupitia simu yako au laptop andika Mpenja TV. Ukutana tarifa kibao za uwakika, kisha bofia subscribe uwe mwana familia na bofia alama kingele upate tarifa kila inapongia. Na pia fuatilia updates za tarifa zetu kupitia Instagram kukuandika Mpenja TV underscore Mpenja TV tunazukumza michezo. Wow!